Nós precisamos, esse final de semana, visitar todos os deputados federais de São Paulo e pedir votação contra esse projeto de industrialização. E aí, eu quero chamar aqui, para fazer uso da palavra, uma pessoa importante que veio aqui e que sempre defendeu os trabalhadores e que veio aqui no apoio da luta dos trabalhadores contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e contra a terceirização do Serviço de Contratividade Viva no Brasil. Eu quero chamar aqui, companheiro Luiz Inácio Lula da Sula. 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 Estou dando aqui no Estado de São Paulo Eu certamente não tenho nada para acrescentar Depois do discurso do movimento mundial E do discurso dos dirigentes Mas eu queria que vocês Levassem para casa uma cita Está ficando cada vez mais claro Que o golpe dado neste país Não foi apenas contra a violência Não foi apenas contra os partidos de esquerda O golpe dado neste país Foi para colocar um cidadão sem nenhuma legitimidade Para acabar com as conquistas da classe trabalhadora Ao longo de anos e anos e anos Com a reforma trabalhista E com a reforma da fragilidade social O que está por detrás disso É que embora o governo seja fraco Embora o governo não tenha nenhuma representatividade Ele conseguiu montar dentro do Congresso Nacional Uma força política Que quase nenhum presidente eleito conseguiu E toda essa força política Está predestinada A tentar impor Não é a baixa da sociedade brasileira Uma reforma da aposentadoria Que vai praticamente proibir Que milhões e milhões de brasileiros Consigam se aposentar O que vai fazer O que os trabalhadores mais pobres deste país Sobretudo os trabalhadores rurais Que é de Londres Para receber metade de um salário mínimo Sem ter noção Do que os trabalhadores representam Na economia Da pequena cidade deste país E o problema Não é de dinheiro O problema não é de dinheiro Eu gostaria que o Meirelles Tivesse que ouvir Eu gostaria que o Meirelles Tivesse que ouvir Para eles perceberem Que um dia neste país Nós resolvemos o problema da previdência Dizendo apenas uma coisa Entre A política de geração de emprego e renda E formalização das empresas E da geração de trabalho Proporcionar um crescimento inédito Nas receitas da previdência e da Seguridade Social Entre 2004 e 2014 Apenas entre 2008 e 2014 Houve um aumento de 54,6% Na receita da Seguridade Social Com a queda continuada do desemprego E da informalidade Pela primeira vez na história do Brasil Temos superado os nossos extremos Os grupos de tempo no banco da previdência Isso ocorreu a partir de 2010 Quando os contribuídos da previdência Superaram a marca de 50% da população Economicamente ativa E os salários cresciam Em média 3% Acima da inflação Em 2008 As receitas da previdência Correiam 1.000 a 5,9% do PIB Mesmo em um período Entre 2012 e 2014 Quando o risco da economia começou a cair A previdência começou Continuou superar a idade Eu queria que o Meirelles e o Temer Dizem o recado de vocês A previdência tem problema? Tem Quer resolver o problema da previdência? Querem Ao invés de fazer uma reforma Para tirarem direito Façam a economia para crescer Gerem emprego Ao mesmo salário A previdência vai voltar A contribuir Quando Quando nós Geramos 22 milões de emprego Quando todas as categorias Organizadas Que aumentam a cifra da inflação Quando o salário mínimo É registrado Todo ano Quando a gente tinha As pequenas e médias empresas Formalizadas e legalizadas A previdência crescia A correcadação Portanto Companheiros e companheiras Eu queria terminar Dendo pra vocês o seguinte Eu continuo cada vez mais convicto E que a gente tem que cada vez mais entender Que somente o povo na rua Somente o povo utilizando Instrumentos de luta Que vocês sabem quais são E somente quando a gente tiver Um presidente legítimo Com credibilidade Com confiança na sociedade A gente vai conseguir Fazer esse país só para crescer Gerar emprego E recuperar A consciência Que esse povo já teve Eu tenho dito Todo santo dia Que nós provamos Que somos pobres Não é um problema nesse país Quando a gente conseguiu Incluir o pobre No orçamento da União O pobre passou A ser a solução Portanto Os bancos públicos Têm que voltar A ser bancos públicos O BNDF Tem que voltar A ser banco de investimento E o governo Tem que governar Para o povo mais pobre Desse país É preciso que tenha crédito Que tenha financiamento É preciso parar Com essa bobagem de cortar É preciso parar Com essa bobagem de vender As nossas empresas Estão desmontando A indústria da Vale Estão desmontando A indústria da conta de Viu Estão desmontando A indústria da conta de Viu Porque quem não sabe governar Só sabe vender O dele Ao invés de ser presidente Poderia ser diretor Da central comercial Para vender O que era dele E não vender o patrimônio Do povo brasileiro E companheiros Esse país Esse país já foi respeitado Esse país era admirado Era admirado nos Estados Unidos Era admirado na Rússia Era admirado na China Era admirado na Índia Era respeitado na Argentina Era respeitado na África Era respeitado na América Latina E hoje Nós temos um presidente Que não tem nem coragem De ir na Bolívia Não tem nem coragem De ir no lugar Porque tem muito Que tem que ter que viver Esse país É muito grande Esse país Tem um povo trabalhador Esse país Tem um povo ordeiro E esse país Tem um povo Que tem esperança E nós queremos Apenas Ter o direito De sermos respeitados Com dignidade Eu tenho orgulho Eu tenho orgulho De ter sido presidente Desse país Foi no ano E ter provado E ter provado Que esse país Pode fazer muito mais Pelo seu povo Eu quero dizer Eu quero dizer aos presidentes Eu quero dizer Eu quero dizer Eu quero dizer Maravilha! Viva a luta da classe trabalhadora, classe trabalhadora que não se provou a este governo golpista E de hoje, para a missão Brasil, milhares, volta para o terra! Não vamos aceitar retirada de direitos! Arcos e todas as capitãs brasileiras!